Você usaria uma dessa? Usaria, por que não? Sou um garoto bonito, garoto boa preta... GG, tá? Zico 10 no ar e é a vez de falar do bruxo! Sabe o que é o bruxo? Eu não. Tem a brujita Verón e tem o bruxo. Quer namorar comigo? Beleza, maravilha. Só que antes eu quero saber de você. Você tá inscrito no canal? Se inscreve no canal Zico 10, cara. Tá no Instagram? Quanto inscrito, nós temos? Quantos inscritos? Muitos, mais de 300 mil. Ó, dá o like, já dá o like logo. Qual é o Instagram? Arroba canal Zico 10. Compartilha também. Vamos aos lances do Ronaldinho. O Ronaldinho começou a carreira do Grêmio. E tinha o Ronaldinho na época, né? Que depois virou o Ronaldo Fenômeno. Ih, fizeram uma confusão de Ronaldo, né? É certo. Ronaldinho era o Ronaldo Fenômeno. Aí depois ele virou o Ronaldo Fenômeno pro Ronaldinho ser Ronaldinho. O Ronaldinho atual pelo Grêmio. Já contra o Inter. Aposentou o Dunga. Ih, caneta bonita, hein? Nossa, no Dunga. É, sério? Ah! Ele deu a caneta em quem lá? Dunga. Foi no Dunga? Foi. Ó, e essa letra aí? Essa foi demais. Essa foi demais. É, elástico de letra. Você já tinha visto antes isso? Eu? Não. Isso aí ele ainda tava franzindo ainda, início de carreira ainda no Grêmio, né? É. Batendo falta bem também, né? Bate. Sempre bateu. Isso o Ronaldinho no Grêmio. Aí depois ele logo foi vendido pro PSG, né? As maiores jogadas dele tenha sido no PSG. No PSG? No PSG. É. Ele já tava mais maduro um pouquinho. Ele fez coisas fantásticas lá no PSG. da pra ver aqui na diferença do Grêmio, né? Olha a arrancada dele. Tá vendo? Quando ele bota na frente, ó. É difícil pegar. Olha lá, olha a velocidade. Olha lá a arrancada, ó. É muito forte. Olha lá. Olha lá. Botou, vai embora, viu? Nossa Senhora. Ele tem uma ginga de corpo, equilíbrio, que são fundamentais. Vamos pegar os lanches dele na seleção brasileira, então? O que ele fez contra, acho que a Venezuela, que ele deu um balão no cara. Pois é, foi na estreia dele pela seleção Galvão, ficou maluco. Vamos ver. Olha o que ele fez! 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 Isso aí é contra a Hungria. Olha isso aí. Se ele para a bola agora, no último, imagina, agora. Driblou um, driblou goleiro, olha lá. Aí agora ameaça chutar e para. Olha lá. Olha onde é que o cara ia lá. Você é muito maldoso, né? Vai logo na raiz. Despacito! 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 Ronaldinho que jogou uma Olimpíada pela seleção em 2000 e outra, depois da década de 2000 e 2008, lá em Pequim. Mas não teve sucesso, né? Só o Neymar ganhou a medalha de ouro pelo Brasil. Agora eu vou ter que me engolir. Esse é ele garoto. Saldia? Oito a dois. Caralho. Estava equilibrado o jogo. É. Está que nem os nossos jogos. Na gaveta. Lá para as quartas de final. Aí ele bate direto mesmo. Pela batida dele. Ninguém bate na bola. A bola... Você vê essa imagem? Se ele tivesse que jogar na área, ele ia jogar de outra forma, cara. Esse foi lá no... Ah, contra a Honduras. No Haiti, não foi esse? Não, o Haiti, desculpa. É verdade. No Haiti. O Haiti. É, sei lá. Não, foi contra o Haiti. Foi lá no campo sintético. Ele dá o drible do futsal lá. O jogo da paz. É. Podiam ter deixado o Haiti fazer um golzinho, né? Porra, está de mentira. Jogo da paz, sem pena, né? A seleção brasileira ganhou em 2002. Já em 2006 já não era o mesmo, né? Não, ele era o mesmo. Aquele ano de 2006 foi o ano que ele ganhou. Ganhou em 2004 ou 2005 o melhor jogador? E aí todo mundo, uma expectativa muito grande em 2006. Eu lembro de uma frase de alguns jogadores, né? Dita por uma pessoa que estava lá dentro. Que, pô, os caras... Como é que você está? Não estão no melhor da condição? Ah, deixa que o Ronaldinho resolve. E ele chegou não no melhor da sua condição. E aí o Brasil teve dificuldades, né? Na Copa de 2006. O Ronaldinho ensinando o Messi a jogar futebol. Os dois jogaram juntos no Barcelona depois do PSG. Não sou eu que escolho a música, tá? Só para você saber. Não, sem problema. Você é um cara que tem bom gosto, rapaz. Esse é o Messi que chegou. O Messi sempre deu declarações que o Ronaldinho foi um cara muito importante no início da carreira dele, né? E ocupou bem o lugar que ele deixou, né? Ele tinha um time maço, que era chave nesta no melhor da sua condição. Retor, que era muito importante para... Cara, é muito rápido o Messi. E o Messi muito rápido, né? Então... Nossa. Melhores momentos dele no Barcelona. Foi o auge da carreira do Ronaldinho, o Barcelona. Você está falando do PSG aí, os lances mais bonitos. Mas ele ganhou os dois... Duas vezes o melhor do mundo, jogando no Barcelona. Jogando, mas, pô... Algumas coisas que não foram assim tão geniais quanto na... No PSG, ele tinha mais repercussão, né? E ganhou, né? A Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões e tal, exatamente. Pois é, no PSG ele ganhou a Copa do Mundo. No Barcelona ele ganhou a Liga dos Campeões. E o pessoal dá mais valor para essa época do Barcelona. Significa que mudou essa perspectiva? Hoje a Liga dos Campeões é mais importante até do que uma Copa do Mundo? Ou tão importante quanto? É, ela é tão importante quanto. Caraca, hein? Tão importante quanto. E... Realmente... Ele tava num auge também de... Com mais experiência, né? Tava fazendo as coisas com mais naturalidade, né? E ele ficou... Com mais tranquilidade. Ele ficou muito forte nessa época também. Derrubou o Terry naquele lance que ele faz o gol no Chelsea pra ver, né? E ele tem uma jogada de um chute de fora da área. Essa jogada lá no ângulo. Bateu muita falta no canto do goleiro. Era um espetáculo ver o Ronaldinho nessa época, né? Todo mundo parava pra ver, né? Era um show, era um show. É... Eu não vi aquele gol contra o Real Madrid, cara. Vamos chegar lá. Esse contra o Melo também é um golaço, né? É. É que ele fala do... Bonitão, caiota. É. Pois é. Estava com as duas também. Não caía. É completo, Ronaldinho? Não... Não cabeceava, né? Não cabeceava. Verdade. Ele usava muito a cabeça. Entendeu, gente? É. Aí você pensa, ninguém tá marcando o cara, mas não tem como, né? Ah... Estão chegando, mas não tomou a bola do cara. Um... Um... Dois... Três... É isso aí que eu queria ver, tá bom. Tá bom? Tá feliz? E o Casillas, ó... Nem se mexeu. Nem se mexeu. Depois o Ronaldinho jogou no Milan... Daí se vêm os grandes equipos. Ui, que vêm os aliadinhos. Ui, que vêm os aliadinhos. Aí ele veio. Grande contratação. 2011. E agora eu sou o Mengão. Foi campeão carioca. Bondi do Mengão sem freio. Mas o jogo que marcou foi aquele Flamengo e Santos, né? Lá de 5x4, que o Neymar fez aquele golaço e tal. E ele... Deu a dica da... Da bola... Por baixo da barreira, né? Pois é. Vamos ver o lance da ideia contra o Santos. 5x4, o Flamengo. É. Olha lá. O Ronaldinho fez dois gols. O Flamengo chegou a ficar 3x0 atrás. É. Ninguém acreditava mais, né? Foi... Jogaço isso, né? Santos com o Paulo Henrique Ganso, com o Elano, com o Neymar... Edu Dracena... Falta. Não lembrava que ele tinha dado esse drible, não? Tinha feito essa jogada no lance. Que isso? Nossa... Flamengo foi? Foi, foi. Vai de primeira, vai, menino. Calma, não faça isso. Pode saber por que você riu? É... Segue o jogo. Vai bater a volta. Meu Deus do céu. Ah, esse eu lembro. É? Já voltei. Já dá uma velha de novo. Beleza. Vai lá. É pra grife do gauchinho. É. Roberto Luiz. É, é isso aí. Beleza. Baby, Thiago. Ronaldinho tá do lado esquerdo. Thiago Neves também. Thiago Neves. O Ronaldinho tá desmarcado. Thiago Leopold. Tocou pro Ronaldinho. Pro pé direito. Bateu. É ela. Boa, mano. Aquela famosa lá do outro lado, né? Bateu cruzado. Chegou a desviar, né? Acho que sim. Jogada rápida de contra-ataque, né? Do Flamengo! Thiago Neves. É, tri muito bom, né? Olha lá. Dominou. Veio um. Tocou. Passou. Olha lá. É. Hot-trick. Aí depois daí nós chamamos pro Galo, né? Aí do Galo o moleque se despediu como campeão da Libertadores. Pois é. O Galo é muito importante. Pô, muito claro. O Galo a gente tem que dar uma atenção. É. E ele fez coisas fantásticas lá. Aí ele começou também, deu muito espetáculo, né? É. E ele tava já lá. Por que não foi esse Ronaldinho do Atlético no Flamengo? É porque ele não tava, não, na sua melhor condição, né? Não, o Rio de Janeiro não, que é atrativo demais. Ah, também. Muita gente diz isso, né? E aí, olha aqui, cara. Que que é isso? O cara pega ele e já pensou? O cara, ele tinha que ir preso, né? Olha lá. Que beleza, olha lá. Loft. O time do Atlético também era muito forte, né? Era bom, era bom. O campeão da Libertadores, né? É. Dificuldade pra dominar a bola, hein? Treinei na escolha do Zico, esse domínio. Dá uma bola pro alto, aí matava aqui. Professor Andrade, professor Adilho. Obrigado. Mas não aprendeu, né? O problema é que você não aprendeu. Dá um aprendizinho. Vamos fazer um tutorial de domínio de bola. Eu quero ver se você aprendeu. Vamos chamar o Ronaldinho pra esse tutorial? É, mano, é bom, né? Foi justo. Aquela que a bola vem no alto, você... Pá! Atira, ela morre, bota a lençol, quatro velas e tal. Aquela mesmo. Vamos fazer um enterro. É isso aí. Ele foi eleito o melhor jogador das Américas, jogando Atlético Mineiro. Claro, foi campeão e mereceu mesmo. Cara, é o único, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo e campeão também da Liga dos Campeões. Parabéns, parabéns, Ronaldinho, que depois jogou no Fluminense, né? Passagem rápida e foi lá pro Querétaro. Não jogou em lugar nenhum mais. O último que ele jogou foi aí. Vamos aqui, aqui pra nós, né? É. Adoro ele, mas jogar mesmo foi aí. Vocês que amam o Ronaldinho. Aí, react feito. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores da história, na minha opinião. e acho que da sua também, né? Claro, lógico. A minha grande camisa 10 da seleção brasileira. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Faremos mais react, faremos mais pra você desse conteúdo que a gente já fez do Adriano, já fez do Messi, já fez do Neymar, já fez do Cristiano Ronaldo. Agora, aguardem o próximo. Quem será o próximo? Quem será? Quem será? Bota aí, hashtag, aí o nome do que você quer o próximo. É Zidane? É Ronaldo? É Romário? Pelé? É Maradona? Bota aí, a gente faz um próximo pra você, tá? Mais votado. Agradecendo os patrocinadores, claro. O meu abraço a toda a turma lá da Rodobenz, a grupo Assim Saúde e também o supermercado Super Prix. Galera, não esqueça, se inscreva, curta e compartilhe o canal Zico10. E vê nosso Instagram também que tá maneiro. Black Friday, você sabe o que é Black Friday, patrão? Claro, rapaz. E você sabe que vai ter Black Friday na Rodobenz? Dá pra sair com um Toyota zerinho, com preços incríveis? É rapaz, tá na hora de você conseguir o seu carro. Aproveite as ofertas exclusivas no meio de novembro na Rodobenz. Então é Black November. Pô, tu tá mandando bem meu inglês, hein? Sabe todo. E aproveite pra conhecer o Corolla XRS com a minha assinatura. Zico. Ó, Zico móvel, né? O Zico Limited Addiction. Enquanto você lá, talvez, gobeira lá na Rodobenz? Quem sabe? Aqui no Rio, você pode me encontrar. Mas também, se não me encontrar, pode encontrar o grande amigo Cavaco. Cavaco. É, a equipe de venda da Rodobenz é que vai ser, com certeza, você vai ser muito bem. É isso aí, é isso aí. Vem aproveitar as ofertas da Rodobenz na Black Friday. Vem, 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 vem! Chora, Cavaco! Tá bem, você no inglês, hein? Black Friday. Black November. Oh, yes. É o Galo. Nosso Camisa 10. Tá me dando uma vontade de fazer xixi. Parece que a gente gravou antes com o Luizão. Que fez o Tó-Tó-Beer no mesmo dia que a gente tá gravando o react. Bom... É? Um só, Tó. Ô, Ronaldo. Dá pra você... Urinar. Pode ir lá, vai. Vai lá e volta. Você segura? Segura o quê? Tá rolando, já tá comentado já. Vamos lá. Você vai pegar? Calma aí. Ué, tô bem. Ele tá sozinho sem você aí. Ele segura, cara. É rápido. Alô, bateria! Olha o nosso Camisa 10 aí. É o Galo. Nosso Camisa 10. É o Galo. É o Galo. O canal do Zico é 10. É o Galo. É o Galo. Nosso Camisa 10. É o Galo. O canal do Zico é 10. Não estou aqui para falar de futebol. Quero falar do Grupo Assim. Carioca como eu. O Grupo Assim possui várias empresas na área da saúde. O Plano Assim Saúde. O Plano Odontológico Dente Sim. Além de hospitais, clínicas, centros médicos, ampla rede credenciada e mais de mil consultórios. Agora, marque um golaço. Traga sua família e sua empresa para o Assim Saúde, que está lhe esperando de braços abertos. Faça assim. Ligue 21029797. Toyota apresenta o Azarada. Xiii! Seu vizinho adotou um gato novo? Então você precisa conhecer a pintura expressa Toyota. Um novo serviço que faz pequenos reparos no seu Toyota com toda qualidade, conveniência e rapidez. Você pode deixar seu carro para revisão e ele volta novinho em pouquíssimo tempo. Viu só? Para correções rápidas de riscos e arranhões, conte com a pintura expressa Toyota. Acesse toyota.com.br e saiba mais.